Música No terreiro da lua, Santa Maria Não tem mais quebrança, Santa Maria Tem jogo de roda, Santa Maria Tem roda de santo, Santa Maria A espada do anjo, Santa Maria Acendeu o candeeiro, Santa Maria Louvando o São Jorge, Santa Maria O santo guerreiro, Santa Maria Santo Jorge é o guarda da lua Sentinela da estrela guia O dragão caiu morto na rua Sob a lança do santo vigia A rainha chamou o soldado Pelo chefe da cavalaria Santo Jorge foi condecorado Cavaleiro de Santa Maria Cavaleiro de Santa Maria Cavaleiro de Santa Maria No terreiro da lua, Santa Maria Não tem mais quebrança, Santa Maria Tem jogo de roda, Santa Maria Tem roda de santo, Santa Maria A espada do anjo, Santa Maria Acendeu o candeeiro, Santa Maria Louvando o São Jorge, Santa Maria O santo guerreiro, Santa Maria Quando a lua alumia o terreiro O major desce da montaria Santo Jorge virou padroeiro Tem seu quadro cada academia É que pra se acabar cativendo Nos terreiros do chão da Bahia Santo Jorge é que foi o primeiro Capoeira de Santa Maria Capoeira de Santa Maria Capoeira de Santa Maria No terreiro da lua, Santa Maria Não tem mais quebrança, Santa Maria Tem jogo de roda, Santa Maria Tem roda de santo, Santa Maria A espada do anjo, Santa Maria Acendeu o candeeiro, Santa Maria Louvando o São Jorge, Santa Maria O santo guerreiro, Santa Maria Essa história nasceu com visor E gostava também de poesia E é passada pra cada calor Quando tem roda de capoeira Se cantar capoeira, faz cor Esse canto parece magia E ele veio com cordão de ouro Pelo toque de Santa Maria Pelo toque de Santa Maria Amo e toque de Santa Maria No terreiro da lua, Santa Maria Não tem mais quebrança, Santa Maria Tem jogo de roda, Santa Maria Tem roda de santo, Santa Maria A espada do anjo, Santa Maria Acendeu o candeeiro, Santa Maria Louvando o São Jorge, Santa Maria O santo guerreiro, Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Amo e toque de Santa Maria